Olá, aqui é o Eric e na aula de hoje eu vou ensinar você como tocar no bandolim a música do Gilberto Gil eu quis pegar uma música do Gilberto Gil que ela fosse bem bacana principalmente para você que está começando já poder tocar uma música uma composição que é super conhecida dele que é muito legal é uma música que em rádios que toca um repertório de mpb essa música é muito frequente você ou até ouvir no rádio essa música tocando então uma música super conhecida ela não é tão difícil de tocar no bandolim apesar de que o conteúdo é o material musical dela não necessariamente seja tão simples então é uma música muito muito bonita muito legal de tocar com passagens é cromáticas também né na na melodia então a melodia ela tem toda uma curva ela é bem sinuosa e apesar de tecnicamente então ela não ser tão complicada de para você conseguir tocar ela é uma melodia muito rica é bem legal para você pegar e tocando junto e cantando vai desenvolver bastante a sua percepção melódica essa música com certeza é então eu vou fazer assim é vou falar sobre a forma da música eu tô dividindo em duas partes que a introdução ea parte cantada e aí você aprender a tocar essa esse trecho na sequência e também escolher quantas vezes você vai querer repetir essa forma dentro da sua versão a introdução instrumental da música tá legal bom então eu vou começar pela parte cantada vamos aprender a melodia da música e aí depois na sequência eu já passo para você a o a parte instrumental que é o que eu vou tocar na introdução também no meio da música tá certo o um dois três quatro e aí 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 Música Então essa é a música inteira. Ela tem essa melodia e que depois ela se repete e vão sendo cantadas as outras partes. Cada parte da letra encaixa nessa melodia que é a música inteira. Bom, agora tem aquela parte bem legal dessa música que é a introdução dela e também a parte instrumental do meio da música. Então agora eu vou tocar a parte instrumental da música Adrão. Vamos lá? Vou mostrar aqui para você bem lento no metrônomo. Um, dois, três e... De novo. E aí começa a música. Bom, note aqui que é muito importante na parte da introdução você treinar separadamente. Eu costumo recomendar isso para você realmente identificar quais são as partes da música e aprender cada um desses trechos. Porque cada trecho, cada parte da música vai incluir algum tipo de desafio, novas ideias musicais, ritmos diferentes. Então é bem importante você estar sabendo bem cada uma das partes para depois juntar tudo e poder tocar a música inteira. No caso aqui da introdução, tocando no andamento da música que é mais rápido do que a forma que eu apresentei. Que era apenas uma ilustração didática para você ir vendo a forma como eu escolho digitar e vendo de uma forma lenta a divisão rítmica da música. Para você ir aprendendo mesmo de uma forma bem simplificada e num andamento que é fácil de ir assimilando. Mas nessa introdução é muito importante você ir praticando a sua técnica porque vai incluir aqui a palhetada alternada. Então é um trecho que vai ficar rápido no andamento da música. Então é legal você praticar bem e estar sabendo bem legal essa parte da música. Vou tocar de novo. Três e... Tá legal? Então esse é um jeito simples de tocar a introdução da música. Existem outras formas também. Por exemplo, no violão, quando o Gilberto Gil toca essa introdução, ele deixa as notas soando. Ele faz um tipo de um arranjo no violão que até é possível tirar uma sonoridade parecida no bandolim. Tá legal? São as mesmas notas que eu estou tocando, só que com uma outra posição e que dá para deixar as notas soando. Tá legal? Se você quiser experimentar, já tiver um conhecimento melhor do braço, aí você pode tentar tocar dessa forma. É um pouco mais difícil. Exige uma certa abertura da mão esquerda, mas eu estou tocando as mesmas notas e aí elas ficam soando uma em cima da outra. Fica mais parecido com o arranjo do violão que o Gilberto Gil toca. Mas, é claro, tá correto também dessa forma porque as notas da melodia são essas, né? Então dá para você tocar aqui também tranquilamente. Então, essa foi a música Drão do Gilberto Gil. Lembrando que para você ter acesso a este material que eu disponibilizo, que inclui o PDF com a partitura, a tablatura e a cifra, além de um playback para você poder praticar e uma versão demonstrativa, minha tocando a música, para você ouvir como que fica, ter essa referência para ouvir e poder aplicar o seu estudo, então, no playback. E para você ter acesso a todo esse material é 100% gratuito. Basta você clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro na minha lista VIP de alunos. E aí você vai ter acesso ao material desta aula e também de todas as outras aulas aqui do meu canal. Tá certo? E se você está aproveitando esse conteúdo, está aprendendo a tocar as músicas, começando no bandolim, não deixa de se inscrever no canal para você participar aqui da nossa comunidade, fazer parte aqui desse grupo de alunos, né? E também, se você quiser marcar um vídeo seu tocando uma música que você aprendeu aqui comigo numa aula, por exemplo, gravar, colocar no seu Instagram, marcar meu nome para eu ver como você está se desenvolvendo, vai ser muito legal ver como você está aproveitando, então, as aulas. Tá certo? Bom, então é isso, queria agradecer novamente, muito obrigado, então, e nos vemos em breve. Um grande abraço!